Deixa tá, deixa essas mina passar, vai jogar, vai tacar Deixa tá, deixa essas mina passar, vai, elas tá que tá Deixa tá, deixa essas mina passar, essas mina tá que tá Elas gostam de jogar, elas gostam de tacar, vai, vai Quero ver quem vai lançar, vai Quero ver quem vai dançar, vai Quero ver quem vai lançar, vai Ó, vou fazer uma disputa pra essas mulheres, tá ligado? Pode se preparar Taca porra, caporra da jereca, vai Taca porra da jereca Taca porra da jereca, vai Taca porra da jereca Tá curtindo lepiranha, isso que é baile de favela, vai Taca porra da jereca, vai Taca porra da jereca, vai Taca porra da jereca, vai Taca porra da jereca Deixa tá, deixa essas mina passar, essas mina tá que tá Elas gostam de jogar, elas gostam de tacar, vai, vai Taca essa bunda menina, taca, taca essa bunda pra cá Elas gostam de subir, elas gostam de jogar, vai Vai! Vai! Ha, 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 ha.